Fala, galera! Beleza com vocês? Daniel Torres aqui mais uma vez. Ultimamente, nós temos falado bastante sobre a questão da baixa rentabilidade na mineração de criptomoedas. Mas muita gente que começou a minerar tem pouco tempo, começou, sei lá, no final de 2021, pegou só o 2022 já na expectativa do Demerge aí pra chegar, né? O fim do Ethereum chegando. Não teve o seu payback e fica com aquela sensação assim, poxa, mas o pessoal falava que mineração era rentável, eu entrei aqui, nem recebi muito dinheiro, poxa, me decepcionei, fui enganado. E é justamente isso que eu queria mostrar pra vocês. A depender do investimento, quando você entra no momento certo, a rentabilidade fica muito melhor. É como comprar Bitcoin. Não adianta você comprar Bitcoin como se foi no ano passado, 65 mil dólares, que agora quem comprou naquela época deve estar muito triste, né? Agora, a gente está no momento de baixa do Bitcoin e está ali, está bem baixinho e ninguém compra. Baixinho e ninguém compra. Quando ele começar a subir, chegar em 40 mil, 50 mil, você vai ver todo mundo falando, Dani, você acha que a hora de comprar Bitcoin é sempre assim, bicho? Quando o negócio começa a deixar de ser atrativo, as pessoas começam a achar que é um momento bom pra entrar. É verdade. E pra que eu possa mostrar pra você, de uma forma mais didática aqui, de como era a rentabilidade, em 2017, quando eu estava minerando lá no meu quartinho de mineração de criptomoedas, em 2020 também, quando o canal aqui realmente começou a ter um foco maior em mineração de criptomoedas, porque assim, a mineração de criptomoedas, ela é cíclica. A gente teve aquele período de 2016, 2017, um pedacinho de 2018, aí parou, ficou paradão, nada de rentabilidade. Aí começamos 2020, 21 e 22, aí vamos parar agora durante um tempo e a gente não sabe quando é que vai voltar, porque uma estatística de um acontecimento só não é estatística. Então, a gente não dá pra saber se o acontecimento vai ser, se essa era do gelo vai ser o mesmo período que a gente já passou. Então, temos que aguardar pra saber quanto tempo vai levar esse momento de baixo. Acredito que vocês já conheçam esse sitezinho do Watch2Mine. Sempre usei o Watch2Mine pra poder fazer meu cálculo, minha estimativa de rentabilidade, de quanto está mais ou menos pagando a moeda que eu vou escolher pra minerar. E eu fiz esse vídeo aqui em 2017. Deixa eu ver aqui o mês certinho. Foi 5 de dezembro de 2017. Foi no momento em que o Bitcoin tinha alcançado aquela alta histórica de 20 mil dólares. Engraçado que a alta histórica de 2017 é justamente a baixa histórica que a gente está agora. Estamos na mesma faixa de 20 mil dólares o Bitcoin. Então, aqui foi 5 de dezembro de 2017. Vou botar aqui em tela cheia pra ficar melhor a visualização. E eu fiz um cálculo aqui utilizando seis placas de vídeo RX 580. Que era uma placa acessível na época. Nessa época a gente não tinha as placas da NVIDIA RTX. A placa mais top que a gente tinha na época era a GTX 1080 Ti. Essa placa realmente era top de linha. Mas a melhor custo-benefício era a RX 580. E aí eu peguei aqui, botei seis placas RX 580 e botei pra calcular, pra ver qual era a rentabilidade. Nesse dia que eu fiz o cálculo, a moeda que estava pagando melhor era uma chamada Electroneum. Até já fiz vídeo mostrando como minerar Electroneum. E ele estava pagando na faixa, vou botar aqui bruto, tá? 27 dólares por dia. Você com seis placas RX 580, ele estava pagando 27 dólares. 27 vezes 30, daria 810 dólares. Claro que a cotação do dólar nessa época aí era diferente. Era bem baixinho, era na faixa de 3,34, tá vendo? Então se a gente pegasse os 810 vezes 3,34, vai dar 2.700 reais. Então se eu tivesse uma RIG com seis placas de vídeo, ela me daria 2.700 reais. Olha só, bicho, que grana boa, né? Então essa era a rentabilidade do meu quartinho lá. Então era ruim? Não. E nessa época as pessoas já falavam Ah, menina, não vale a pena. Gosta mais energia do que no seu pé. Falou tanto que até que chegou o dia realmente agora que a energia estava mais caro do que a rentabilidade. Aí os anos se passaram, o nosso canal continuou gerando conteúdo. E aí eu fiz um vídeo aqui em 2 de outubro de 2020. Então estamos agora no dia 20 de outubro de 2022. Então há dois anos atrás eu fiz um vídeo, peguei as mesmas seis placas RX 580 e fiz um cálculo para ver quanto a gente estava ganhando com as mesmas placas. Então vamos botar aqui em tela cheia para que a gente possa ver. E a rentabilidade era... Vamos adiantar aqui um pouquinho. Aqui, nesse caso, a moeda que estava pagando melhor era o Ethereum Classic. Nem era o Ethereum Classic, não era o Ethereum Classic. E estava pagando 6 dólares por dia. 6,09. Vamos fazer aqui a mesma conta. 6,09 vezes 30. E a gente ia receber muito menos. 182 dólares. Mas quanto é que estava o dólar nessa época, né? Em outubro de 2020 o dólar já estava bem interessante. Estava 5,50 mais ou menos, né? Então se a gente colocar aqui 182 vezes 5,50 vai dar mil reais. Menos da metade da rentabilidade que era em 2017. E como é que está a rentabilidade hoje? Vamos dar uma conferida? Acessando aqui mais uma vez agora em outubro de 2022. Vamos calcular aqui com as mesmas placas de vídeo 6RX 580 no site do Watch2Mine. E vamos dar um calcular para ver quanto é que a gente vai ganhar com essa rig de mineração. Atualmente, a moeda que está pagando melhor é a FIRO. E ela está pagando bruto 64 centavos. É, tá bom. Velho, é brincadeira, né? 0.64 vezes 30. 19 dólares por mês. Se a gente colocar aqui a cotação do dólar hoje, 5,30 mais ou menos, né? Vezes 5,30 dá 101 reais. Bom, galera. Então, de fato, hoje não está valendo a pena. E essa daqui é uma evidência que eu estou trazendo para vocês. Uma evidência de que a rentabilidade, ela veio caindo em 2017. Em 2018, passamos no BE Market, passamos por uma era do gelo. Ficamos congelados durante um tempo. Voltamos à rentabilidade em 2020, 2021 e 2022. E vamos entrar novamente agora numa nova era do gelo. Então, a gente precisa realmente congelar nossas máquinas aí. E ficar atento. Ficar atento à nova subida que possivelmente vai acontecer nos próximos anos. Então, temos que ficar atento. Porque se a gente não ficar atento, o que é que acontece? Fica igual o pessoal aí que só começou a minerar no final de 2021. Depois que tinha passado todo aquele momento de alta rentabilidade, resolveu entrar na mineração no final da brincadeira. E aí, não teve o seu retorno esperado. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal. Deixa aquele like aí para ajudar a gente aí. E valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.